Oi pessoal, eu sou o Otávio e a gente está montando a PrinterBot. Hoje o passo que a gente tem aqui é para montar essas três pecinhas juntas. O desenho mostra essa grandona também, mas eu acho que ela só vai ser usada num próximo episódio. Vamos dizer que a gente está no passo 4. Então vamos dar uma olhada aqui. Ele pede aqui para a gente conectar a peça 11-03 na 11-02. Então, usando parafusos M3 de 16, são esses caras aqui de 16 milímetros e a respectiva arruela, rosca, sei lá, porca. Vamos lá. Então vamos ver. No primeiro desenho aqui, na primeira imagem é a imagem das peças. A segunda ele mostra aqui como que é o encaixe. Então vamos tentar seguir aqui. Eu tenho que pegar esse carinha daqui, encaixar aqui. Vamos ver se a gente precisa colocar um pouquinho de pressão. mais tranquilo. E aí, ó, você tem que enfiar essa porquinha aqui, ó, bem aqui nesse buraco. E aí você vem com o parafuso aqui por cima e rosqueia. rosqueia. Tranquilo, né? Eu acho que esse foi o mais molezinho. Ah, aí tem uma segunda parte que é juntar a 11-04 a essa montagem. Então, ó, junta aquela senha aqui com então eu tenho que vir com essa peça aqui e aí onde está escrito top fica pra cima a gente encaixa aqui aquele negócio um pouquinho de força um pouquinho de cuidado mas fácil molezinho então matamos esse passo então vamos para o próximo no próximo vídeo. tchau